Música Salve galera, tudo certinho com vocês? Espero que sim Olha só pessoal, passando aqui para vocês Para dizer que o Facebook Messenger foi atualizado Foi atualizado dia 15 E com essa nova atualização o Messenger trouxe mais um joguinho secreto para a gente Isso mesmo, dentro do próprio aplicativo E eu vou mostrar aqui para vocês hoje esse joguinho secreto Que é um joguinho bem bacana Vou mostrar para vocês a atualização que eu estou usando aqui no meu Messenger Que é essa aqui, versão 75.0.021.70 Se você ainda não tem essa versão, corre lá para a Play Store e faz a instalação dessa nova versão, ok? Bora então conferir esse joguinho Então vamos abrir aqui o Messenger Vou selecionar aqui um amigo para conversa, né? Ok Agora eu vou abrir meu teclado para conversa E agora eu vou ali na opção de Emotions, ok? E agora pessoal, eu vou procurar o Emotion da bola de futebol Que está logo ali em cima na minha vista Vejam ali a bolinha de futebol É só dar um clique sobre ela Vai aparecer vários Emotions aí Então procura novamente a bola de futebol Olha ela ali em primeiro ali E dá um clique sobre ela Ok, a bola já está pronta para ser enviada ali Você envia ela Agora começa o jogo Você dá um clique sobre a bola lá E pronto pessoal, o jogo já está aí prestes a começar O jogo é um jogo de embaixadinhas Balãozinhos como queiram, né? Você tem que dar balãozinhos com a bola aqui, olha É um joguinho bem bacaninha Só para passar o tempo mesmo Olha só Vamos ver quanto que eu consigo aqui Consegui seis, meu máximo É meio difícil, hein? Já vou divisando que é meio difícil Olha só Pessoal Vamos lá Ah, meu máximo foi seis pontos, pessoal Seis pontos, como vocês podem ver aí, olha Já fiz recorde ali, olha O meu recorde lá ficou gravado ali em cima Que foi nove Bom pessoal, então é isso aí Olha só, depois o placar é enviado lá para o meu amigo E é claro, se ele quiser dar continuidade aqui no jogo Disputar comigo para ver quem faz mais embaixadinhas Ele faz lado para o lado lá Beleza? E se você quer saber de mais truques E mais jogos escondidos aqui dentro do Messenger Eu vou deixar o link de um vídeo que eu fiz aqui no canal Bem bacana Sobre jogos e truques escondidos dentro aqui do Messenger Ok? Esse link aí em cima Vou ficando por aqui Se você gostou, deixe seu like E até o próximo vídeo, se Deus quiser E até o próximo vídeo